Buenos dias muchachos e muchachas, não deu pra mostrar pra vocês a janta, mas a janta foi um cafezinho só que a gente acabou fazendo, tomamos o banho, se recolhemos, conseguimos energia de novo no posto, a gente tá no posto sim, sim, nós estamos no posto sim, conseguimos energia com eles ali, galeria, gente boa do posto cara, recomendamos vir, pode vir aqui que é show de bola, tem banho grátis, tá, e conseguimos energia também. Nós estamos indo agora para a Praia dos Molhes, nós vamos dar uma olhadinha lá, se a gente consegue enxergar embarcações que tem lá, vai passar os navios gigantão, vamos dar uma olhada, conseguir pegar um arzinho fresco e vamos seguir pra lá, e logo vamos fazer nosso almoço e vamos descobrir também que tem um rapazinho que veio de lá da Patagônia, não sei de onde que veio, foi parar aqui, eu acho que nós vamos conseguir ver ele, mas eu vou mostrar pra vocês, tá, vamos lá. Tivemos que esperar um pouquinho porque o trem tá, tá vindo de ré, não tá indo nem pra frente aqui, por isso que parou tudo, vai fazer um tempinho já que ele tá parado aí, aí é pra fazer ele passar. Ali tá, ali tá a parte principal do trem, tá aqui bacana, aí tá o vagão lá atrás, tá indo lá pra trás, eu acho que ele vai engatar mais vagão, tem uns aqui parados, vamos seguir então, já abriu pra nós ir. A gente chegou na praia dos molhas, já estamos acampados, já aramei acampamento, aqui nossa tenda, já coloquei as roupas aqui, fiz o nosso varal, tá vindo o ventinho desse lado de cá e tá secando as nossas roupas aqui, eu acabei fazendo um espetinho, tá gente, acabei fazendo um espetinho, tinha sobrado três salsichão e tinha também um matambre, eu acabei cortando ele no meio porque ele era muito comprido, tá, e vamos fazer um pãozinho de alho também, ó, o pãozinho de alho, aqui tá o outro pedacinho do matambre e o outro que eu já tô assando desse lado de cá. Aí tá o rapazinho, aí a praia fica desse lado aqui, gente, a praia é muito baixinha, cara, top, é uma praia aqui, ó, é como se fosse, não tivesse onda, não existisse onda nesse local. Esse lá de cá fica uma parte de pedras, que é separado, tem um trilho de trem, que é como se fosse um trilho mesmo, ele inicia pro lado de lá, diz que há umas escunas que tem, ela acaba vindo, olha ali, ó, tá vindo uma, ó, ela acaba vindo, então, só com a força do vento, o vento vem e acaba trazendo ali, e daí a galerinha vai tudo lá pro outro lado, ele leva até a ponta lá no final, depois ele retorna. Como é que tá a água do mar, hein, amor? Eu até agora não consegui, porque eu tô fazendo um churrasquinho, mas Ana Sofia e a Kelly já andaram brincando bastante. Eu vou mostrar, então, pra vocês o vídeo de drone, dá uma olhadinha aí. Tchau, tchau. Oh, hell no. A CIDADE NO BRASIL 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 E agora vamos esperar Ele baixar Acho que vai baixar De um pouquinho já vai estar pronto Deixa eu mostrar aqui Aí ó Cafézinho feito na hora Olha o cheirinho Mas eu sei que tu quer tomar mate né Tu quer tomar um chimarrão Eu tomo um cafézinho também Mas eu gosto muito do café É isso A Nassofia ainda não acabou a janta dela Aqui Tá passando E a Nassofia não acabou a janta Ela tava pedindo janta E não terminou a janta não É isso ai Daqui um pouquinho nós vamos pro outro lado Que a gente conseguiu um ponto de energia lá Até bom desconectar um negocinho que tem lá Eu ia comprar um T Mas eu não achei em nenhum local que a gente achasse Pra poder comprar esse T Aí acabamos indo direto aqui Pra poder tomar banho E já se achar o local certo né Aí nós vamos pra lá Vamos passar a noite E amanhã é outro dia Ah sim Agora eu lembrei Eita suja de novo aqui com água Pronto Eu não Deixa eu só clicar aqui Eu Assim a gente vai contar pra vocês Nós ia aí A gente foi na Praia do Cassino Na Praia dos Moles A gente tava lá Toda aquelas imagens Top Topzera que eu fiz pra vocês Tinha um Um Tinha Ele é O que que ele é aqui no poço mesmo Ele é o guarda né Ele é um guarda Ele é da polícia Ele é Como é que se fala amor Ele é da reserva Reserva da polícia Conversemos a noite inteira com ele Ele quer montar uma combinha também Quer se viajar Cara gente boa Cara Conseguiu tudo pra nós aqui dentro Deu uma super mão pra nós Aí ele passou uma dica Que tinha Tinha chegado até na Praia do Cassino Ele chegou um leão Não é o leão marinho Acho que não era não O elefante marinho O elefante marinho Acho que é o elefante marinho Ele tava lá Não sei quantas toneladas pesava Ele tava lá Aí a gente procurou Pra tentar ver Se nós conseguimos ir lá Pra filmar Pra mostrar pra vocês Mas Não conseguimos Ele partiu viagem Pra banda do Uruguai Acho que é Eu acho que ele era o Uruguai Ele se mandou Não deixou ela filmar Que pena Pra mostrar esse vídeo Pra vocês Que ele ia ficar muito bacana Mas enfim Enfim mesmo Amanhã tem seguimento Mais do vídeo Valeu quem ficou Até junto com nós Até o final Amanhã nós vamos lá ver o navio Ah é Amanhã nós vamos ver o navio Oi Eu acho que é o Valdemar O Altair Mas tá brincando Tô brincando Nós vamos olhar amanhã O Altair O navio naufragado E ele tá aparecendo Só um pouquinho Porque ele já se deteriorou Tudo ali Por causa do sal A maresia foi comendo tudo ali E ferrujou Mas nós vamos ir lá Pra mostrar pra vocês Até amanhã